Sejam bem vindos meus caros filhos de Midgar, quer dizer, filhos de Midgar, pode ser filhos de Midgar, acho que sim, ou filhos de Odin mesmo A mais uma parte da gameplay dos Jults aqui no canal do Zang, então na última parte nós chegamos aqui na Britânia Superior, embora para mim seja inferior, mas enfim Talvez porque aqui embaixo chama Britânia também, não sei, não, mas aqui é a Britânia inferior e aqui é superior, sei lá Então a gente pegou a cidade aqui dos Celtas, né, que eles até converteram pra gente a cidade aqui, o que ajuda muito pra eu ter guarnição E o plano hoje é continuar atacando eles, né, a gente só tá em guerra com uma das facções dele e na última parte eu encerrei assim quando fiz o cerco aqui, então não passei o turno ainda, por isso não consigo me movimentar Mas já passarei o turno Bom, aqui atrás continuamos tentando trabalhar aqui na nossa economia, né, pra ajudar a gente Então eu vou melhorar esse posto aqui pra dar mais fertilidade pra região, embora acho que ele esteja no máximo ou não? O máximo é 5, não é? Se eu não estou enganado Então aqui tá com 4, dá pra pegar mais um ainda No caso com o último nível do posto aqui Tem um mod que adiciona mais um nível de fertilidade, mas acho que não é necessário Ahn, bom, acho que é só passar o turno então, peraí Governadores, subir de level, coloco aqui pra reduzir o custo de construção Zio ajuda em que? Pra governar? Nada, né Então pôs aqui pra reduzir a corrupção, que aumenta o dinheiro E nesse governador aqui a autoridade pra ganhar ordem pública Que é necessário, já que estamos numa região nova E demora um pouco pra estabilizar a parada É... aqui Tinha mandado meu barco subir ali? Não lembro Paz nada, meu querido, você tá maluco? Eu vou pegar todas as suas cidades É até bom que a gente tenha vindo pra cá Porque a gente faz amizade lá com os outros tribos germânicas Que fica perto da gente lá do... onde a gente começou E a gente não vai se atacar de surpresa, né? Ok, tivemos um nascimento nobre aqui na nossa facção Garuve, muito bom Tem alguém que pode subir de cargo? Aparentemente não Então beleza Então vai ter rebelião ali na cidade deles Pô, nossa religião tá crescendo bastante aqui, então daqui a pouco vai ficar fácil de espalhar aqui a... De converter a cidade, na verdade, né? Vamos atacar a cidade aqui Resolução automática é bem favorável pra eles, embora esteja bem mais forte Mas enfim, vamos só matar aqui Não tem porque lutar Quero ver quantos eu vou perder nisso aqui Quatrocentos? É, não sei se eu perderia tudo isso Mas enfim, não vou liberar essa facção Então... Eu tenho que pilhar povoados, né? Pra fazer meu objetivo Então vamos dar uma pilhada aqui Porque eu tenho que pilhar aqui, ó Pelo menos quatro igualcentos diferentes Então vamos tentar fazer isso Aí a gente volta pra cá Vai recuperar um pouco o exército Já que não tem nenhum exército marinho dos meus inimigos aqui por perto Fica aqui protegendo essa região Já vou gastar pra melhorar essa cidade aqui Pra ganhar uma guarnição melhor Já que a principal entrada do continente por terra É aquela britânia superior ali Tem que tomar cuidado Pegar essa tecnologia seria muito útil Pra liberar a cidade de nível 3 Vamos pegar essa daqui Na verdade, se eu pegar essa daqui Eu ganho mais ordem pública, né? De graça Então vamos pegar um desse ali Tá, essa bagaça de rugel aqui uma hora vai estabilizar O saneamento deles Não sei como é que chegou a doença aqui Minhas regiões estão com saneamento muito bom Minhas regiões estão com saneamento muito bom Não deu pra entender como é que chegou a doença Até a questão alimentar tá tranquilo Porque tô com 14 aqui Dá pra alimentar mais Aumentar mais na verdade Alimentar mais tem que alimentar mesmo Tem que melhorar o negócio do sal aqui também Que dá mais alimento Ahn Tá, não vou gastar dinheiro Recrutando Os meus mais pequenos Porque quanto mais experiências ganhar melhor eles vão ficar Porque eu tô com um mod que os veteranos ficam mais fortes Que é quando fica O simbolozinho dourado Então Temos que tentar manter as mesmas unidades o máximo possível Pra que a gente ganhe esses bônus Ah, tem doença aqui E na... Tully for Doom aqui Pode ser que tenha vindo daqui Então daqui a pouco deve passar Os Venedias viraram uma horda? Impressão minha Bastarnas morreram, muito bom Assim não vou me incomodar Vou gastar o dinheiro que eu ganhei nesse turno já Pra pegar essa pesquisa aqui Pra liberar as cidades nível 3 Que elas ganham uma muralha bem melhor pra defender Rebelião da Britânia aqui... Aqui? Aparentemente sim Ataca de novo Não Ataca de novo Dessa vez a gente vai ocupar Vocês já até converteram a cidade aqui pra mim também Muito bom Eu não tinha visto Na verdade eu já tinha visto sim na última parte Só não lembrava É... Coloca... Põe aqui aqui Se bem que seu cânion é bem baixo né Põe 2 cânion Pra você não ganhar penalidade do seu exército Eu queria muito que os axons tivessem perdido a cidade deles aqui já Mas tá meio difícil né Tem que brigar com essa rebelião aí da Britânia Tá... Meu dinheiro vai subir bastante com esse Trade Jets aqui agora E quando esse posto terminar também de construir o dinheiro vai subir bastante Tem que focar bastante na economia Porque se ficar faltando dinheiro Quanto mais o Império crescer fica pior a nossa situação né Tá... Pera aí... Mais governador Vamos colocar aqui Tá... Esse cara aqui pode aumentar a taxa que a gente ganha na cidade Então... Pode ser útil Coloca aqui pra espalhar a religião também Vamos trazer a palavra do nosso grandioso Odin para esses... Pagões Pagãos... Pagãos né Não é pagões... É pagãos Aí pagãos Ou Hidens Ou Hidens Des... Hidens Mas Hidens é mais falado pelos católicos na verdade né Porque os germânicos não chamavam os outros de pagão Eu acho... Não sei... O que é... O que é que eu estou aqui? É... Essa é só a sua... A sua. no caso, por mais simples que seja. Então eu fico feliz de saber que vocês não querem que eu corte. Era Britânia e emergiu aonde? Tá, cadê o exército dos Pictes? Tá aqui? Deixa eu matar essa rebelião aqui. Vou brigar com duas rebeliões, a presa de uma, então vou acabar ajudando as facções. Infelizmente. Não queria ajudar eles, mas se não essa rebelião vai me atacar. Infelizmente não deu para voltar para minha província para ganhar minha posição. Vamos melhorar a cavalaria aqui com esse perk aqui. Essa vantagem. Cinco mil de dinheiro, velho. Caramba. Agora eu já posso construir a cidade de nível 3 aqui, que vai ajudar muito a gente a defender. Então eu vou pegar as mais vulneráveis aqui, por exemplo, essa Ascalcalis, que ela vai ganhar uma muralha melhor de defesa. No meu caso é aquela muralha alta, que é sempre bom de defender. Na conta que a cidade esteja nível 3, você consegue defender numa boa. E aqui já deve estar baixando ainda mais o negócio, já que a religião está aumentando bastante. Tá, fertilidade. Como é que é a fertilidade aqui? Tudo bem que eu posso melhorar depois, né? Então eu vou começar com a dos boi aqui de novo para ganhar mais dinheiro, que é o que me dá mais de renda. Então eu vou começar com o melhor. E aí eu depois melhoro a fertilidade. Eu vou tentar vir aqui pegar essa cidade de Segontian, Segontium, da Britânia. Por enquanto... não, pode cobrar tributo sim, não tem problema. Já que eu já tenho guarnição, eu tenho que esperar ela recuperar. Mas a renda ainda está muito baixa para montar outro exército. Então dá para ficar atacando muitos lados ao mesmo tempo. Não! Mas não é excesso militar, rapaz. Só quero que você perca sua cidade ali, né? Infelizmente eu tive que bater na rebelião para matar a rebelião da minha cidade. Mas só os separatistas. Tem 300 facções de separatistas. Você podia parar de espalhar essa bagaça aqui, né? Eu vou melhorar a cidade de Hulgium agora. Aí no próximo turno eu vou melhorar o poço para ver se para de espalhar. Quer dizer, se a doença melhora, né? Porque não está espalhando. Só está continuando. Vou ter que esperar mais vezes melhorar para lutar. Não adianta. Tirar essa galera aqui e botar isso aqui não faria muita diferença. porque a manutenção deles é quase igual. Francos me adoram. Vamos fazer um acordo aí, francos. Mas tem que pagar, né? 900 pelo menos. 900 e a gente fecha. Beleza. E vocês? Vamos aí dormir vocês. Bom, eu tenho acordo com as 3 facções aqui agora, então está de boa. Só não vou fazer aliança porque senão eles vão acabar me arrastando para alguma guerra que eu não quero. Já tenho meus problemas ali com os celtas. Não me sobrou dinheiro, então... Ah, tem que terminar de demolir isso aqui, né? A cidade aqui também está quase pronta. Dois turnos. Ainda bem que o céu desconverteu para mim, né? Eu acho que a máquina não gasta dinheiro para converter essas cidades. Eles convertem com uma facilidade incrível. Eu fico, tipo, 10 turnos para juntar o dinheiro. E eles fazem no turno seguinte e já estão construindo. Mas essa província ali de Rotomagos também é interessante de pegar. Tem recurso ali. É um porto, então dá para defender com a minha frota os dois lados. Os celtas já não tinham sido destruídos. Os celtas já estão com um exército pela metade ali. Perigo. Então já dá para deixar a cidade aqui nível 3 também. O que seria de grande ajuda já para defender, né? E aparentemente também eu já alcance aqui para atacar a cidade da Britânia. Deixa eu ver como é que está a defesa dele aqui. Um exército bem pequeno. Vamos atacar. Eles são aliados dos Ebidanias. Isso pode ser problemático. Eu não sei quanto está a força do exército deles. Eu só sei que eles desceram com um exército aqui. Então provavelmente eles não tem exército nenhum aqui perto. Então meus amigos, eu vou encarar. Parece que o Kuzara participa da guerra. Muito bom. Tá, eu vou lutar essa aqui. Só para a gente brincar um pouco de batalhinho romano, né? Que é sempre legal. Então, bora lá. Ok, está chovendo. Não quero que chova. Afinal eu tenho que queimar as coisas. Tempo seco. Tem uma excelente entrada aqui, bem apertada. Que eu posso entrar com meus pikemen. Já acerto copelando a infantaria deles. Então é daqui mesmo que eu vou atacar. Vou deixar o catapulto aqui para acertar a torre deles. Um pouco mais para trás aqui. Não sei se tem alcance, né? Cadê a bolinha do alcance? Ah tá, agora eu achei o arco do alcance aqui. Estou aqui traçando a hipotenusa para achar o alcance. Não sei porque minha Steam fica abrindo agora quando eu aperto Shift no Windows 10. Antes era Shift Tab. Agora só de eu apertar Shift para selecionar minhas unidades, ele está abrindo a Steam. Acho que vou ter que mudar as teclas de atalho para abrir a Steam. Deve estar causando algum conflito, sei lá. Windows 10 é meio maluco, velho. Tem que admitir. Não sou muito fã. Mas... Tive que colocar eles. Vou colocar aqui flechas de fogo para assustar eles. Galera de Steelink fica aqui. Vocês aqui já fazem a formação aqui de... Pare de lanças. Começa. Catapulta, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. 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 Ela só precisa acertar aquela torre ali, se a minha catapulta não tiver vesga. Tá. Ela está meio vesga assim. De quatro pedras acertou uma. Faz uma formação aqui de pike mesmo, para caso aquela cavalaria deles tente se aproximar aqui. Dos meus arqueiros que eu vou posicionar. Pode até expandir essa formação um pouco mais para cá também com o outro grupo. E colocar um dos lanceiros que está aqui, aqui também. Ah, agora você errou os quatro pedras. Parabéns. Tem que ter muita habilidade para fazer isso. Que frotagem do cara aqui, velho. Estava na câmera bem bonita ali. Mas a torre vai pegar fogo por causa da casa que está pegando fogo do lado. Mano, a catapulta errou de novo velho. Não é possível velho. Não é possível velho. Deixa quieto isso aí. Vocês não sabem atirar velho. Esquece. Essa galera aqui veio do mar. Eu não tinha visto esse cidadão aqui. Amor vivendo Viotesgt Tô indo. Morreu é por plupart. Mas para botar fogo naquela casa ali. vai ter que atirar bem longe. A torre caiu, então facilita muito o trabalho. Queimando tudo aí. Continuando a formação de pikeman que estava em cavalaria. Eles apanharam um pouquinho, mas vocês estão bem. Se meus arqueiros atirem melhor por cima de vocês, vocês fiquem melhores. Aí está vindo uma galera ajudar vocês aí também. Essa galera que está só para evitar dessa cavalaria dar a volta aqui e flanquear a gente. Vamos dar um zoom na batalha aqui para apreciar. Sempre bom ver os romanos apanhando quando você não é os romanos. Tira aquele grupo de Lidio que está correndo lá no fundo. Tira aquele grupo de Lidio que está correndo lá no fundo. Tira o grupo de Lidio que está correndo lá no fundo. Tira o grupo de Lidio que está correndo lá. Tira a cara da pula. Tira aquela cavalaria deles ali. Se vocês não alcançam mais, não se perseguem. Porque se não vocês vão se jogar na linha de frente aqui. É Pykeman na linha de frente, flecha de fogo deve ser na moral deles, é bem difícil que eles queiram lutar mesmo, o general deles deve estar ali no meio da cidade, escondido para variar, os Lidio estão vindo de novo e vocês vão alcançar com as flechas, calma lá, agora, agora, só atira, para de tentar se aproximar, estou vendo a seta de vocês se mexendo, isso, onde vocês estão indo Lidio, para a linha de frente? Melhor não, ok, está na hora de empurrar esses Pykeman aqui, vamos avançar a linha de Pykeman Lidio A maioria já correu Pode tirar uns grupos fujões aqui Agora posso começar a trazer a minha E vocês podem começar a vir para cá Pré-eventores Vai se aproximando da formação já Porque se a cavalaria chegar perto A gente já regaça eles Vou dar uma pausa para vocês recuperarem a munição Já gastaram muita Eu falei justamente para vocês se aproximarem Com a formação para vocês não tomarem dano E vocês não foram com a formação Agora vocês vão morrer Você pode voltar Você pode voltar Aqui você também pode voltar Vou perder Pykeman aqui porque eu não consigo recrutar eles aqui ainda Pega ali os arqueiros deles Flanqueia aqui esses Lidio Parece que é o general deles Quer dizer, o general da guarnição É o general da cidade mesmo O general da facção Eu vim aqui agora Vou tentar queimar aqui essa casa para queimar barricada Ok, vamos ali pegar outra Conseguiu errar até a casa da catapulta? Nem sei se você está atirando do que eu estou pedindo Se aproxima aqui vocês dois, mas vocês sabem que não são bons em capturar as coisas Já era, vamos trazer aqui a cavalaria aqui perto, porque ela também consegue jogar fogo na casa Com munição infinita aí, e aí a gente pode queimar a barricada E outra entrada aqui desse lado, que dá para ir Vamos trazer uma galera para cá, vou acelerar enquanto eu resolvo isso, porque só falta o general deles Tem porque ficar enrolando aqui, uma rodagem normal Vamos lá, vamos lá A unidade está usando todas as armadilhas. Pegou fogo na casa e vai espalhar para a barricada. Ok, isso foi de veros bizarro. Da onde vocês vieram? Desceram aqui? Eu não vi essa galera passando? Não tem vida cheia aqui, meu general. Os caras estão lá no meio ainda, mas não sei lá como eles chegaram ali. Usaram o golpe saadinho para teleportar atrás de mim. Só falta eles aqui, tomar uma vestida que eles correm. Ainda mais foram nas costas assim, porque eles estão tentando perseguir meus arqueiros. Ah não, eles viraram todos muito rápido. Realmente são saadinhos. Não tem problema, a infantaria está chegando aqui. Estão preparados para a batalha! E correram! Beleza! Ok, mais uma cidade para a gente aqui da província. Agora só falta esperar os saxões perderem a cidade deles. E vamos reforçar isso aqui também o maior possível, porque os celtas não vão deixar barato. Já dá até para converter isso aqui depois. Pode deixar isso aqui, porque ajuda a reduzir o custo das construções. Põe o poço aqui, já que eu tenho um porto. Aqui já peguei o bônus de ordem pública, então vou colocar isso aqui que aumenta a renda gerada por construções de pecuária. Vou gastar esse crescimento aqui para construir alguma coisa depois. Com o Lindon em nível 3 ali, os celtas vão pensar duas vezes antes de tentar atacar, né? Porque a guarnição vai ficar bem interessante. O último ponto de crescimento dá para colocar aqui. Não sei o que eu vou colocar ainda. A religião nem precisa porque nem desce aqui. Está sempre 100%. Não tem influência externa. Destruímos a facção da Britânia, né? Que só aparece quando você passa o turno, bem rapidinho. O que que era se eles precisam atacar uma rebelião? As ações estão trazendo um exército cheio para cá, hein? Será que eles estão em guerra com os celtas? Se eles estiverem em guerra vai ser devera chato. Se bem que pode ser bom e pode ser ruim, porque se eles pegarem a cidade dos celtas ali vai me atrapalhar mais ainda. são dois anos atrás. O rialmar é o cara do Weecho 3, lembra? Nasceu o rialmar, nossa família. Hulguion, enquanto andava na selva, um jovem viajante disse ter uma visão Bons prestagens, ordem pública mais dois. O rialmar é o cara do Weecho 3. real-mar velho você vai virar chefe tribal aqui no momento não tem dinheiro pra construir né tinha no torno anterior poderia até vir aqui já destruir essa galera aqui embora a guarnição dele seja bem grande não é tão difícil de atacar com o que eu tenho só que tá com doença essa cidade aqui então não é muito bom querer atacar ela agora deixa eu checar que os saxões estão em guerra com eles então então o que eles atacaram aqui acho que era um exército de saxões mesmo então os saxões provavelmente vão trazer algum exército aqui para tentar atacar eles e a guarnição deles aqui também é fortinha tá isso aqui vai melhorar a renda de construções industriais então tem que focar em construções industriais dessa região aqui também é bom saber se eu tenho uma linha de construção picty fizeram aliança com alguém já e com esses ebidanias aqui né eles se recusaram a ajudar outro cara será que aceitariam te ajudar eu quero andar até aqui fazer um acampamento e por enquanto para de cobrar tributo aqui só para dar um auxílio aí na ordem pública eu vou juntar esse dinheiro aí para converter a cidade ele que é urgente né vamos gastar aqui não inclusive já terminou de construir aqui o ai deixa eu ver o nível que ficou a vertigidade aqui agora é o máximo que pode 5 então aqui agora essa construção tá dando quanto 270 de bônus 180 dá 350 450 no total né se eu fiz a conta certa é 450 tá por enquanto eu não vou colocar nível melhor aquelas cidades ali não porque eu tenho que melhorar a cidade das fronteiras aqui é no turno seguinte já dá para melhorar aqui tá tranquilo os ângulos... ah tá achei que vocês estavam desgostando de mim você está melhorando o governador põe isso aqui inclusive ah já botei para melhorar né então esquece talvez não tenha então né 5 mil não não tem nada que eu pudesse cancelar aqui para já deixar construindo nesse turno necessidades eu não quero cancelar acho que só um poço o poço é o poço dá para esperar né velho é mais prioridade melhorar a cidade aqui para as rebeliões que podem surgir inclusive eu tenho que tirar essa Onagir do meu exército aqui porque ele é de mercenário e ele é mó cara né eu esqueci de tirar achei que eles tinha perdido o exército para os ações mas perderam não eu queria muito que eles pegassem o a cidade dos ações mas com o meu exército aqui praticamente vizinho ao deles eles não vão querer se arriscar tanto assim e aí a Bera cara tá nascendo gente para caralho é cês tão parideiro aí quem é a parideira e cadê Bera e essa aqui essa mulher parideira velho parabéns velho e ela nem tem bônus para ganhar filho é parideira total réu caraca um filho atrás do outro Não alcance a cidade deles Pior que aqui nem tem como comprar a cidade dos outros Seria tão bom se tivesse Vamos se aproximar aqui Vou deixar um outro senhor aqui Para me ajudar a defender essa região Você beneficia arqueiros, moral quando ataca Sua lealdade é 10 né Dagir Então seja bem vindo Você vai me ajudar a defender essa região se precisar Então por enquanto pode colocar os dois Pykemen do seu exército aí A frota eu tenho que deixar aqui mesmo A famosa frota afrontosa que a galera pede tanto para colocar na live Melhora aqui a renda de indústrias em 15% E construções de agricultura Isso aqui é muito bom Dá para fazer muito estrago com essa construção De combar bônus de renda Como é que estamos aí na melhora? Mas essa doença não passa velho O que? O surto de sarampo que está tendo em São Paulo? Não passa de jeito nenhum Esse alinhamento está muito alto Está aqui em Lindo Dá para construir agora o Poço Para construir ele 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 Agora vocês querem Agora que eu estou aqui com ninguém defendendo vocês querem né? Malditos Não tem como eu defender isso aqui Infelizmente Porque não deu nem tempo de converter minha cidade É Vou ter que trazer a frota para cá Eu não ia trazer ela aqui mas Agora é meio prioridade Vocês estão ferrados velho Agora só aumentou a chance de ter rebelião ali Nem vou atacar essa rebelião da britânia Vou deixar eles atacarem as ações Estou nem aí para a cidade deles Eu quero a cidade para mim Agora por que eles se recusaram a entrar em guerra quando eu ataquei a britânia né? Vai entender Malditos mataram o Dagger Mas está vindo daqui mesmo essa doença velho Está complicado Quem era o Dagger? Era algum nobre daqui né? Luto Dei um corte aqui por motivos de caminhão né? Ah que beleza que você não vai deixar eu passar Ah tá achei que isso aí ia bloquear meu caminho Mas tem uma guarnição bem grande aí para a gente brincar Mas calma aí Calma aí que a gente vai brigar meu querido Deixa eu só trazer essa frota para cá Os celtas aqui acham que eu estou de brincadeira nessa região Vou montar aqui ó Vou montar o exército ali então não vai adiantar né? Vou ter que tentar montar aqui Poxa o cara tinha 10 de lealdade mano O cara era mó leal velho Pega aqui dois Pykeman Dois desses Poxa eu quero um navio de catapulta Mesmo sendo mercenário Acho que nem compensa melhorar aqui essa Reparar as coisas Mas vou tentar reparar Acho que eles vão atacar de novo Poxa eu vou ter que cancelar meu acordo comercial com as ações Vocês vão ficar esperando doença sim Espero que eu estou ganhando 400 né A tasagem está level 3 agora A guarnição aqui está melhorzinha Aí nível 4 que até as povoadas pequenas ganham muralha Tá vamos aqui brincar agora com os Caledonians Vai ser uma batalha bem sangrenta aí Mas a maior parte dos exércitos deles É mais focada em arqueiros Então com tanto que a gente vença o combate corpo a corpo É só a perseguição depois Pela superioridade de arqueiros que eles tem Não é ideal atacar desse lado aqui Porque eles podem colocar um monte de arqueiro aqui que fique me acertando Então vou tentar atacar em duas frontes Essa e essa aqui Acho que é o melhor plano a se seguir Então vou colocar aqui dois Pykeman nessa região aqui Vocês aqui Galera Styling Vocês aqui para ajudar A capturar alguma coisa que precise E grupo 1 Bom, já tenho aqui uma Torre de cara né Posso mandar essa catapulta aqui me ajudar a queimar ela Também tem bastante cavalaria Tem que tomar cuidado com isso E o restante do outro lado aqui Para talvez a gente conseguir pegar aqui os arqueiros dele Pelos dois lados Que vão ficar aqui no meio né Então talvez dê certo São esse plano louco Cavalaria fica aqui General fica escondido aqui atrás Você fica aqui Você fica aqui E os arqueiros Fica aqui para ajudar a queimar aquela torre Já que é a catapulta do outro lado Tá E vocês vão ser meu grupo 2 Começa Então arqueiros Vamos se aproximando ali já Pode ser formação espalhada aqui Vocês Primeiro aqui essa galera aqui Vem para cá Vocês aqui logo atrás Pykeman aqui Vocês Mesma coisa Vem aqui Aí Vem vocês aqui Talvez eles tentem também vir para campo aberto Mas eu acho que é bem provável Já que Eles tem vantagem de arqueiro Para eles compensaria mais cara a defesa Quanto mais rápido você destruir essa torre melhor meu querido Mas você nunca acerta os tiros velho Que catapulta horrorosa velho Bom realmente por enquanto eles estão comportadinhos ali Não estão saindo para querer me atacar Acertou um tiro! E agora só falta mais um Óbvio que os meus arqueiros foram se matar já né? Óbvio que os meus arqueiros foram se matar já né? Pode sair dessa formação aí Pode sair dessa formação aí Fica normal aqui Vocês também Podem se matar Não quero isso Derrubou a torre meu querido Caracata puta Por favor acerta Por favor acerta o tiro velho É surreal velho Pegou fogo já mas Não matou Conex na Wand Fica normal aqui Derrubou a torre meu querido Caracata A torre meu querido Irmão A torre a torre do meu querido Potem A torre da torre do meu querido Minha Conex Ae, destruiu, agora pode focar e atacar aqui essa galera Pykemen pode continuar empurrando pra cima deles Galera da Shilling, mira aqui nessa zona de gente É impossível vocês não acertarem ninguém ali A gente estava apanhando mais aqui porque tinha essa infantaria que tem armor piercing e atrapalha bastante Mas agora está de boa Cavalaria está chegando ali, já pode correr em cima desses arqueiros aqui Embora eles tenham muita cavalaria ali, acho que é bom esperar elas se matarem Só fica de prontidão aqui Enquanto isso meu catapulto faz a festa em cima deles Vai ser até o general deles aqui já Vamos tentar acertar uma pedra nele quando ele chegar mais perto Nosso general também pode se aproximar aqui Privassele e dano já Vamos lá, tenho que acertar o general deles agora. Já? Foi rápido até. Isso facilita as coisas. Eu acho que minha cavalaria dá um baile na cavalaria do Celta aqui, então vou mandar o nosso atacar agora. Agora que a vantagem é nossa. Agora que a vantagem é nossa temos que abusar. Ignora essa galera aí, volta a atirar nos arqueiros deles. De volta esse grupo de Pykemen, Henrique está muito machucado. Chegou aqui nas cavalarias. Agora é só tentar atrapalhar o máximo possível que os arqueiros deles, para que a gente não tome muito tiro. Os arqueiros aqui para atirar para a flecha deles. Agora os cavalarias deles vêm brigar com a gente aqui. Os grupos de Pykemen vem aqui. Estou tomando tiro, estou tomando tiro. Mas por tanto este arqueiro aqui é meio difícil não tomar, então era meio esperado já. Correram aqui. Correram aqui. Catapulta, mirando os grupos aqui de arqueiros. Pode perseguir essa galera aí. Vocês vêm aqui ajudar. Vai pegar aquele grupo ali. Eu vou tentar botar esse cavalo aqui para não perder ela porque eu acho que eu já perdi uma. Os meninos derrotam suas armas e estão fugindo! Vamos voltar essa cavalaria aqui para não perder ela, porque eu acho que eu já perdi uma. Fez a formação aqui da parede de escudo só pra tentar machucar mais essa cavalaria aqui que ela ia atacar a gente pelas costas se eu não fizesse isso. Tá, vamos aqui. Pyke, um abraçamento dessa galera aqui. Desculpa por não dar muito zoom, gente. Lutar em duas frontes é meio confuso pra mim. Aí eu acabo ficando doidinho falando, ah, o que tá acontecendo daquele lado? E agora daquele lado? E agora daquele lado? Aí tem que ficar olhando o tempo inteiro o que tá acontecendo. E vitória. E assim a gente vai destruir a facção dos Caledonians. Foi uma boa batalha. A minha sorte é que o general deles morreu bem fácil pra galera dos Shilling, senão teria sofrido um pouco mais. Não vou subjogar vocês, não é de muito interesse. Afinal, vim aqui pra dominar tudo. A cidade de vocês já tá level 3, o que é excelente. Pode deixar esse negócio aqui da madeira, eu acho. Não tem problema, não. Esse aqui... Não. Esse aqui tira a moral do inimigo da região. Interessante. Só de nosso exército estar presente. Não tem dinheiro pra recrutar nada, calma aí. Se eu tirar um desse aqui, dá pra recrutar um lanceiro? Dá. É o que eu perdi, então tá de boa. Depois eu reparo a madeireira. Agora eu daria por aí pra cima dos Picts, que não sei onde tá o exército deles. Não tá aqui embaixo, não tá em lugar nenhum aqui, aparentemente, pra mim. Então, assim que o exército se recuperar, acho que eu vou pra cima deles. Até que só o Nagir Mercenário aqui não tá tão caro não, 200. Achei que tava bem pior. Tá, vamos aqui passar o turno. Pera aí, governador. Coloca aqui, aqui. Tá, tinha que fazer outro corte aqui, que chamaram na campanha aqui. Inspeção surpresa de... Empresa de eletricidade. Sempre bom, né? Não avisar nada. É bem coisa de estatal mesmo fazer isso. Tá, é só a minha resposta ao turno mesmo. Já fiz tudo que dava aqui. Ih, Caledonians já era, né? Resolvi atacar de novo aí, como eu falei, né? Mas a nossa frota daqui a pouco tá aí, pra ajudar a defender. De ataques marítimos. Então, pode pegar a cidade aí, meu querido, não tô nem aí. Eu vou recuperar ela alguma hora. A hora de vocês tá chegando mais perto do que vocês imaginam. Nesse porquê, agora eu posso vir aqui por cima e atacar eles. Ó, o exército dos Ebidanias tem um que tá ali na Espanha. Então, assim que eu pegar a cidade deles, provavelmente aquele exército vai virar uma horda. E aí E aí Ok, então vai ter rebelião aqui em cima Por causa dos devidos muitos sacos que a gente está sofrendo aqui O ruim vai ser que a rebelião provavelmente vai aparecer aqui E aí vai voltar para aquela facção da Britânia Mas agora que eu peguei essa cidade aqui de cima Deixa eu só construir esse negócio aqui Vou parar de cobrar tributo aqui por enquanto Vocês já se divertiram bastante, né, Caledonia? Não, é Bidinians Vocês já se divertiram bastante me saqueando, foi legal Mas agora a festa acabou, né? Inclusive eu quero ver você voltar para a sua cidade, vai lá Não vou nem reparar as condições aí Porque se a rebelião aparecer aí Não vai dar tempo de qualquer jeito para defender Minha renda estava 4 mil quando eu comecei essa parte Os problemas que surgiram me fizeram perder Minha tão preciosa renda Esse exército aqui sozinho não vai conseguir defender Se vier uma rebelião ali, então Esquece, tem que esperar mesmo para ver o que vai acontecer Mas pelo menos esmagar os celdos nessa parte Vamos tentar fazer isso, né? Olha lá, lá vem eles de novo Pegaram a cidade que estava sem guarnição nenhuma Você quer se tentar atacar a minha cidade lá? E a rebelião vai aparecer agora nessa única cidade que sobrou, né? Que é aqui O que eles têm aqui nesse exército? Doze unidades Para atacar essa galera aqui eu vou gastar uma boa parte do meu movimento, né? Então seria muito legal Então devolve a minha cidade aí, por favor, obrigado Falei para ninguém pegar E aqui, vou pegar a cidade de vocês aqui Meio a meio? Aí, sacanilho, hein? E se eles atacarem a cidade de Lindon aqui, a guarnição está cheia e dá para defender tranquilo Agora se eles atacarem essa aqui de baixo, aí ferrou mesmo Tá, vamos ter que lutar essa aqui de Ebilana, então Vamos lá, acho que vai ser rápido Não tem general nenhum de exército aqui E tem pouca frota também, então vamos lá Tempo seco Vamos lá Acho que eu posso atacar todo mundo aqui mesmo Não vai ter problema não Os pikemen vão fazer um excelente estrago aqui neles Mesmo que seja só dois grupos, eu acho que já é suficiente para a gente empurrar toda a infantaria que eles têm aqui Vou colocar aqui uns dois desigues para ajudar Espero aqui atrás de vocês, catapulta fica aqui para derrubar para mim aquela torre Cavalarias esperem aqui, vocês aqui, general atrás de todo mundo Começa, pausa Flechas de fogo, começa, pausa Vem para cá, vocês, atira na torre Arqueiros, se aproxima aqui E vocês aqui também Mais uma vez minha catapulta incompetente errou os tiros, não vejo a hora de recrutar uma queiminha, porque essa mercenária é horrível de precisão Rapaz Rapaz Nós vamos matá-los todos Nós estamos ansiosos para o sangue e a batalha Os guerras estão ansiosos para o sangue Os guerras estão ansiosos para o sangue Os guerras estão em mim Vamos lá Nós estamos ansiosos para o sangue e a batalha Vamos atacar desse lado aqui também então, já que tem uma torre tirando a gente ali Errou! 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 O fogo vai espalhar para a torre! O fogo vai espalhar para a torre! Pelo fogo vai espalhar para a torre! O fogo vai espalhar para a torre! Os guerras nos protegeram! Já espalhou para a torre e agora vamos atirar nas casas aqui para queimar com a barricada. Trazendo aqui o grupo de infantaria, mas a formação já está pronta, então se quiser vir fique à vontade. Vamos para cima aqui porque a gente está tomando tiro. Nós vamos matá-los todos! Nós vamos atirar para o sangue de batalha! Nós vamos matá-los todos! Nós vamos atirar para o sangue de batalha! Nós vamos atirar para o sangue de batalha! Um grupo de Pykemen tomou muito tiro e correu! Os destruídos são concursos! Recriptores! Braintores! Majors! Pero não podemos colocar uma torre! בum a capa de batalha! Doc! Não me tiram! É umaedarra! Be目 para a cobrada! Quebrou a baicada. Destraia a cavalaria deles. Se a minha for obediente ela ataca direito. A pior investida da história. Eu nunca vi uma formação tão ruim para não investir. Pega a galera ali. Aqui. Nossa a frota veio até aqui. Isso foi inesperado também. Até esqueci de existir uma frota. Vocês vão reparar que eu quase nunca uso o general no batalha porque para mim eles são papéis. Só em caso de extrema urgência que eu coloco o general para lutar. terror gör o treinador. Ach selfish. Folha. Folhu rebelde. Pronto! Chega! Quer se divertir bastante, né? Agora todo mundo morreu! Pronto! Chega! Quer se divertir bastante, né? Agora todo mundo morreu! Eu perdi uma cidade, vocês já perderam uma facção e uma cidade principal aqui Acho que vocês estão saindo perdendo Só diria Outra cidade nível 3 Excelente Esse aqui é bom porque gera alimento Eu poderia recrutar esses Herdman e Huskarls Que eu não sei nem que fantaria é essa Deixa eu ver se dá pra ver aqui Herdman e Huskarl Por enquanto Por enquanto eu vou recrutar só uma galera aqui de tapa um buraco Pra me ajudar a defender aqui Caso vocês decidam atacar Embora essa guarnição esteja bem interessante Não tem como vocês passarem daqui Não tem como vocês passarem daqui sem atacar minha cidade Isso é bom Nossa frota aí Nossa frota aí cuidando, né? Nossa frota aí E 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 aí Eles fizeram o circo aqui na minha cidade, porque provavelmente eles estão naquela lá que não tem cidade nenhuma, então eles vêm aqui se matar na minha Continuando demolindo isso aqui, eu preciso espalhar a religião aqui também, que tá meio difícil aqui, 99% de religião celta, definitivamente não é o melhor cenário pra mim E eu não posso botar mais governador também, o que é perigoso Mas vamos descer aqui e atacar esse cara aqui Deu pra atacar com a guarnição, já serve Eles realmente viraram uma facção de horda agora Tá, agora aqui de pesquisa, vamos colocar... Vamos pesquisar esse aqui pra melhorar esses Nordic Warriors, que é aquela... essa infantaria horrível aqui Pra melhorar ela Acho que se eu colocar em marcha... ah, já estou em marcha na verdade É porque eu achei que ele ia conseguir subir pelo porto aqui e atacar o cara, mas ele deu a volta, não entendi nada E aí, dá pra atacar essa galera aqui? Não dá? Qual é que é? Agora eu tenho coisa mais bem melhor que o meu, né? É provavelmente eles atacam essa cidade aqui debaixo, ao invés de atacar lindo Os Picts ainda não fizeram exército Estranho A guardação deles não tá boa Provavelmente já converteram essa cidade aqui também, tá nível 2 Eu não sei onde está o deserto dos Picts, mas é bom saber que eles não fizeram nenhum Tá, com esse dinheiro agora que me restou Vamos melhorar aqui as nossas... eu ia falar plantação de bois É, vamos melhorar elas aqui que vai aumentar a nossa renda pra caramba, já que a fertilidade está no máximo Esse chato nido vão ficar incomodando a gente um pouco ainda E nada dos ações perderem a cidade deles pra me ajudar Será que são esses dois espalhando doença pra todo mundo aqui? Ahn, bloqueei a promoção aí, o cara tá ousado, né? Quer ser promovido sem eu ter deixado? Eu posso te promover aqui, ó, normal Você agora vira o chefe de guerra aí Lorde de guerra, na verdade Ahn... Tá, vou gastar meu movimento inteiro pra chegar perto desses caras aqui, né? Pelo que tá falando, na verdade... Tá falando que eu ainda não tenho alcance mesmo sobrando um monte de movimento aqui pra atacar eles, não entendi nada Se eu entrar em marcha, eu não tenho alcance pra atacar aquela galera ali também Ué... Por que eu não tenho alcance pra atacar vocês? Não sei entender Ahn, quando eu coloquei o mouse em cima você falou que você tinha tipo 30% gasto só Agora eu gastei tudo meu movimento, hein? Beleza... Faz sentido Bom, meu jovem, eu vou ter que tentar aumentar seu exército aqui, né? Porque os caras aqui estão vindo com tudo É bom que eu já vou ter outro exército pra me ajudar a atacar aqui Que eu vou tentar pegar toda essa costa aqui depois Pelo menos até essa cidade que ela tem ouro na província E é muito bom ter ouro, afinal de contas, né? Ahn... Tem alguma construção que melhora a construção de agricultura? Na verdade eu falei que eu construí essa aqui, né? É... exatamente Então, pego isso aqui Que eu vou combar o negócio pra melhorar o... Quanto que a gente ganha De renda Ahn... é paz, rapaz? Me se liga Não é paz que você vai ter a morte Eu só vou ter paz depois que eu matar esse seu exército aqui Aí a gente conversa de paz Inclusive eu vou ter que deixar a nossa frota ali na outra província Porque pela outra religião celta estar presente A minha ordem pública vai pro espaço Acho que não vai dar tempo de eu bater nos Picts nessa região não, gente Nessa parte não Porque o vídeo já tá com mais de uma hora, gente Mas deu pra avançar bastante aqui a nossa conquista da Britânia Inclusive quero recomendar pra vocês uma série chamada Britânia Que conta a história da... Da expansão do Império Romano lá na região dos Celtas É bem interessante Ih, rapaz... Não... O nosso... O líder da facção morreu, mano Não, mano... Ah, velho... Por que, velho? O cara tá mó forte, velho Nossa, agora eu fiquei triste pra caramba, velho O que dizer desse general que eu mal conheci e considerava pacas, velho Pô, ninguém vai ser... Ah, foi causas naturais 57 anos, velho Caraca, mano Agora nossa herdeira sumiu Caraca, mano Tadinho do nosso cara aqui, velho Poxa, fiquei triste, hein, velho O que dizer desse general que eu mal conheci e considerava pacas, velho Caraca, velho Caraca, velho É muito horrível perseguir esses herdes daqui, cara Qualquer coisa já vem aqui e já pega a cidade dos Picts também Só de raiva Vamos esperar aqui na cidade aqui, porque eu tô achando que eles vão querer atacar aqui mesmo Nossa, só 80 de custo de mercenários aqui? Quero 4 desse cara aqui então Calma aí que daqui a pouco nossa renda vai decolar, mano, fica tranquilo Aqui no momento ela só está baixando Em parte é porque eu tô tendo que gastar com esse exército aqui, né Senão estaria mais tranquilo a situação Governador, põe equipa dos vículos de construção e equipa da alimento Aqui ainda tá custando 7 mil Mas nossa região continua aumentando, né E as outras todas diminuindo Muito bom Desiste, velho, já falei, não quero paz Tá, você montou um exército aí com magia aparentemente, né Então vou ter que lutar com vocês aqui Antes de encerrar essa parte Você não tem muita infantaria de projeto agora Mais infantaria Ok E ora, ora, ora Vejam só o que temos aqui Uma batalha de gargalo, meus amigos Quanto tempo que... Quer dizer, acho que nessa campanha não apareceu nenhuma vez, né Mas faz muito tempo que eu não luto uma dessas no Atila Bom, eu não sei se eles vão vir só de um lado Porque tem duas entradas nesse gargalo, infelizmente Então seria bom me preparar dos dois Porque não tem como saber onde eles vão posicionar as unidades, né Então vou deixar aqui os arqueiros A galera do Shilling aqui O nosso general pode ficar aqui nessa parte aqui Minha cavalaria eu vou deixar desse lado aqui Spikemans, vou colocar vocês aqui Spearmans Aqui e aqui Dá para colocar mais um de cada lado Como eles estão atacando eu não vou atrás, né Então eles tem que vir Vocês dois Ficar aqui Certo? Tá, eles deram uma dividida nas unidades dele Ahn... Vamos colocar aqui então Acho que é daqui até É difícil só posicionar as unidades aqui, né Vocês logo aqui atrás Vocês logo aqui atrás Vocês aqui Vocês aqui Com os pikemen Com os pikemen logo atrás Spearmen na real Pikemen é o que eu coloquei primeiro O que eu coloquei primeiro E eu mando a galera do outro para ajudar Vamos matar eles todos Vamos matar eles todos Virem ao nosso general Virem ao nosso general Mais forte fica nessa linha Cavalaria vai cair igual nada aqui né Pikeman é a pior coisa para cavalaria dar uma investida Vou ficar bem na lateral deles Vocês podem sair correndo aqui Nosso general se aproxima aqui Vão causar um medo na galera Agora isso aqui é só para tirar a recarga de habilidade Não causa medo Mas as flechas na lateral deles com certeza causam Missão de guerreiros Vai matar eles Queridos Eu nem sabia que vocês tinham habilidade de aumentar a moral do exército Vai só tentar mirar do meu general aí E tomar medidas sinistras O que é isso? Essa aqui é a batalha de vingança pelo nosso general que se foi Eu tento voltar vocês aqui, Pikeman, porque eu não quero perder vocês na real É o melhor Já que estão atirando o nosso general, vamos mandar ele para a briga Pode avançar aqui vocês Spearman Com apoio dos nossos arqueiros Vou dar a cavaleira aqui para dar um apoio, que negócio está tenso Um monte de gente debandou agora, mesmo com o general deles não tendo morrido Imagina quando morrer Sem descanso, sem misericórdia, vá atrás Eu acho que vocês vão ganhar dos meus homens fiéis aqui ao meu lado Com simples mercenários E só são obedientes ao dinheiro Vem um de vocês aqui falando que esses caras aqui que não estão querendo corrigir nenhum Vem um de vocês aqui falando que esses caras aqui que não estão querendo corrigir nenhum E fraquejou aqui E fraquejou aqui, fraquejou os arqueiros morreram Vai atrás ali Esse general que está no nível 1 também Se ele morrer não faz diferença nenhuma Ele deixa quando o líder da facção morre em batalha, por exemplo Ele morreu de causas naturais, aí não tem o que fazer Estão atirando a rede aqui, você tem que pegar eles Estou clicando aqui com o direito Foi meia hora, vamos lá Direito, 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 direito Estou clicando Se vocês não obedecer ele fica difícil Vai todo mundo morrer Nós estamos deste lado ai O Fernando Dangerowski estava ansiçando A fortaleza estava preparada Na altizena será tratada w Vamos perseguir a galera aí Acelera enquanto a gente brinca de perseguir Vou deixar o general deles que sai de vida mesmo Tá aqui que fugiu gente, minha outra cavalo já correu Persegue esses arqueiros dele aqui A vingança da morte do nosso general Com sucesso, com certeza foi uma maldição desses celtas Malditos celtas Ok, não só vou levantar com o exército deles E a gente não perdeu nada por completo Eles perderam vários Só terminar de matar agora Tô com medo dessa rebelião da Britânia ali E aí 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 Dá só para resolver isso aqui, tranquilamente. Vitória heróica, muito bom. Parabéns, governador. Beleza, bom gente, então vou começar essa parte por aqui, né? Infelizmente não vai dar tempo de eu matar aqui todos os celtas, mas deu para avançar bastante na nossa invasão britânica. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha dos Juts aqui no canal do Zang e que renda ou proteja todos vocês.